Antes de começar o vídeo, saiba que todos os dias eu faço live stream lá na Trovo. Então vem pra cá trocar uma ideia e se divertir com a gente. Baixe o app no seu celular ou assista diretamente pelo PC no site trovo.live.com.br Obrigado e bom vídeo pra você. Fala galera, beleza? Pentagrama voltando atrás de vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, trago um novo jogo pra vocês de FPS. E se você costuma assistir bastante streamers ou criadores de conteúdo, você já deve estar reconhecendo um pouquinho essa interface. Sim, isso aqui é uma cópia de Call of Duty Modern Warfare 2019, mais ou menos também parecido com Warzone. Mas calma, isso não é um Battle Royale ainda. Por quê? Primeiro vamos mostrar pra vocês esse jogo chamado Combat Masters. Ele tá disponível na Play Store, então você pode baixar. No link aqui embaixo é bem simples, acho que não precisa fazer nenhum tutorial, né? É só você entrar na Play Store pelo link aqui direto e baixar no seu celular, tá certo? Enfim, guys, pra vocês verem como isso aqui é uma cópia descarada desse COD aí, cara, se liga como que tá bom a interface do jogo, tá? Eu só vi Gameplay, mas eu quero sentir na prática. Olha só, quando você clica em armas, galera, pelo amor de Deus. Saca só essa interface, guys. Mas editar loadout, olha isso. Você clica aqui, por exemplo, ó. Eu tenho essas três armas, né? A Shotgun, uma Bolt Action e uma SMG, né? Vamos clicar aqui, sei lá, na SMG. E olha isso, mano. Esse cara, esse cara que tá desenvolvendo isso quer levar um processo, mano. Não é possível. Ai, a RF2. A RF2 não tomou processo, tá? Quem tomou foi a Google e a Apple. Mas o que eles tão fazendo aqui me dá uma saudade. Vocês não tão entendendo como é bom, velho. Mas, enfim, galera. Eu não vou ficar mostrando muita coisa aqui pra vocês, ó. Os operadores, olha, igualzinhas as cores. Enfim, mano. Do caralho alguns aqui, mano. Olha esse aqui que da hora, velho. Mano, ó. Armazém. Cara, pacote grátis. Libertarte. Obter pacote sem custos. Caralho, olha o tanto de coisa que vai receber aqui, guys. Tá porra, de graça ainda. Eu tirei um som na interface, galera, mas eu vou ativar pra vocês agora. Ativei aqui, tá? Posso equipar uns loadouts aqui. Eu não sei o quê. Trocar. Putz, olha só como é que ficou. Mano. Caralho, eu tenho uns loadouts aqui já pra usar, velho. O que é isso aqui? Nossa, mano. Olha que da hora. Caralho, eu só não sei qual usar, mas eu acho que dá pra usar se eu comprar. Caralho, tá muito caro, velho. Você tá maluco? Dá não, mano. Dá não, dá não, dá não, dá não. Perdão, essa aqui dá pra equipar. Aqui eu botei meu nick, tá? Galera, aqui você pode colocar o nick que você quiser. Só presta bem atenção, tá? Se você quiser saber se sou eu, venha nas minhas redes sociais e pergunte se sou eu que tô jogando naquele momento. Porque se alguém quiser colocar o mesmo nick que o meu, ele pode se passar por mim. Mas pra saber se é eu, me pergunte nas redes sociais, tá bom? Bom, enfim. Tem como mudar algumas coisas aqui. Olha só que da hora. Cara, eu sei que vocês querem ver gameplay, eu também quero gameplay e é o que a gente vai fazer exatamente agora, tá? Rifle de precisão tem isso aqui também. Já vamos só alterando aqui algumas coisinhas que, né? Recebemos. Vamos, porra. Caralho, olha isso, velho. Que da hora. A Shotgun não recebeu não, né? Não, não recebeu. Tá, vamos pro que interessa então, galera. É... Tá, temos esses dois aqui. Podemos equipar o Vígora também. Cara, o jogo, ele só tem esse jogo rápido que aparentemente parece ser um TDM, tá? Então... Vamos lá, né? Vamos ver como que é o game aí. Cara, eu não mexi em nada. Eu só mexi no HUD. Fiz um negócio bem... Sabe? Bem rapidinho ali. Galera, eu pesquisei outra partida aqui porque, mano, meu loadout tava todo errado ali, tá? Eu esqueci de colocar a MP5 ali, tá certo? Mas agora a gente tá com a MP5. Vamos ver aqui. Nossa, tá muito lenta. Meu Deus. Tá muito... Nossa, tá muito lento. Calma aí, guys. Cara, não sei, tá? Só tô mexendo aqui agora. Ó, tô jogando com dois dedos, tá? Nossa. Caralho. Beleza. Tô jogando de dois dedos, tá? Sem luvinha ainda. Eu só entrei diretão pra mostrar aqui pra vocês. Não, eu preciso botar a luvinha. Pera aí, guys. Senão não dá. Calma. Beleza. Eu sei que ele foi por ali. Caralho. Eu tenho que descer o botão, guys. Senão eu não consigo. Pera aí. Aí. Será? Calma. Vamos jogar mais uma ainda. Vamos jogar mais uma ainda. Essa aqui foi só pra mexer nas configurações. Nossa. Nem parece igual, velho. Caraca, mano. Ó, nível dois, hein? Mano, os caras... Caralho. Mano, não tô entendendo isso aqui, velho. Jogar de novo. Bora. Vamos jogar de novo. Caralho, mano. Tá muito idêntico, velho. Vocês não tão entendendo. Tá muito idêntico. Deixa eu ver os pacotes que tem aqui. Que eu sei que tem os pacotes aqui. Operadores, armazém. Caralho, mano. Pacote aberto. 109 conto. Ó, tem outro mapa. Tem metrô. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, guys. Eu tô jogando com o gráfico tudo no máximo, tá? 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 Caralho, mano. Olha isso. Vai começar. Bora. Mano, esse metrô aqui me lembra um jogo chamado Battlefield. Não sei por quê. Foi pego. Ai, caraca. O cara veio... Filha da mãe. Tudo bem. Tá bom, mano. É que eu não tô... Mano, eu não tô jogando do jeito que eu costumo jogar, tá, guys? Só pra deixar claro. Eu tô jogando de dois dedos aqui. Não tô jogando com meus gatilhos aqui, tá ligado? Não, tamo jogando mal, mano, ainda. Se fosse com os gatilhos aqui, mexer na sensibilidade antes de qualquer coisa, aí seria fácil. Que desgraça. Misericórdia. Meu Deus. Nossa, que mentira. Cheezing. Meu Deus, mano. Porra, mas deu pra pegar ainda. Nice. Vamos lá. Cara, olha isso. Olha como é que tá esse jogo, velho. Pirei. Ai, caralho. É... Tá muito... A cidade tá muito alta, tá, mano? Dá pra diminuir mais um pouquinho. Vamos lá. Opção... Opção... Pá... Pãozinho... Seis. Acho que tá bom, assim. Ó. Oi. Opa. Não tem nada aqui, não. É aqui, né? Oi. Caralho. Nossa. O cacete. Vamos tentar jogar de sniper, guys. Logout. Só depois troca. Ele entrou na frente e tancou o tiro pro outro. Filha da puta. Ué, não tá indo o loadout 2, não? Equipar? Ah, é? Ah, só na próxima. Três segundos, a arma vai dar tempo. Cara... Olha isso, mano. Vamos falar a verdade, tá? Eu tenho um Pocophone X3 Pro. Acho que todo mundo que me conhece já tá ligado nisso aqui. E eu estou jogando o jogo nesse gráfico aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Opções. Gráfico. E olha só. O gráfico que eu estou jogando. No máximo, basicamente. No máximo. Tudo no máximo. Cara... Tá rodando muito bem mesmo gravando a tela. Então, assim... Pro meu celular, tá bem otimizado. Tá rodando tranquilo. E essa qualidade gráfica não é tão ruim assim. Tá? Galera, eu vou falar pra vocês. É... Eu quero fazer um segundo vídeo pra gente conversar sobre esse jogo. Mas... Eu posso falar pra vocês aqui que... É um jogo muito bacana. Que tem um puta potencial. Tá? Eu não vou... Na verdade, eu quero fazer mais um conteúdo sobre esse jogo. Então eu não vou falar nada. Eu quero que você diga aqui nos comentários o que você achou desse jogo. Não quero saber da minha gameplay. Eu quero saber o que você achou desse jogo. De você ver qualidade gráfica, movimentação e otimização. Fala aqui embaixo se ele tem futuro ou não. E por quê. Eu quero saber a sua opinião. E não deixe de baixar o jogo. Tá o link aqui na descrição pra você baixar. Tá certo? Daqui a pouco. Mais tarde a gente vai estar ao vivo fazendo live desse jogo. E lá a gente vai comentar sobre isso também. Beleza? Não se esquece. Eu faço live todos os dias lá na Trovo Live. O link tá aqui na descrição. E, cara, esse jogo tem tudo pra dar certo. Pra você que não conhece meu canal, seja muito bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou a ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos. E se tudo der certo com esse jogo, vai ser um jogo interessante pra gente trazer aqui no canal pra vocês. Tá? Se vocês clicarem aqui, ó, em opções, ali no canto direito, tem o Discord oficial do jogo. Entra lá. Eu já tô no Discord. Se vocês quiserem, tem o meu Discord do meu canal pra vocês se juntarem. Até porque aquele Discord é global. E só tem, eu acho que, duas ou três salas. Então, se vocês quiserem procurar brasileiros pra vocês entrarem no Discord, entra lá no meu. E, obviamente, se precisar de mais salas, a gente cria pra vocês lá também. Belezinha? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar um like aqui pra gente. E deixar um comentário pra eu saber o que você achou do jogo. Beleza? É isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. E até mais.